Agradecer desde já o convite à administração pela confiança demonstrada, fazendo votos de seguir dentro do registro que o Alverca tem apresentado, continuar na onda do bom trabalho com todos neste novo desafio e vamos voar ao Alverca. Desde o início fiquei imensamente satisfeito até pelo meu percurso como jogador. Várias vezes vim jogar aqui a Alverca jogos de treino ainda no meu barreirense início de carreira. Fica aqui uma ligação, não muito chegada, mas próxima. E quando fui contratado isso me amou à cabeça. E logicamente é um clube que vem com muito gosto e trago isso como referência. E no sentido é melhorarmos a cada dia, levarmos ao Alverca aqueles objetivos que se propõem.